Antes no programa, recebendo a presença do grande Rincon Sapiência, salve, salve Rincon! Salve, certíssimo! Rincon Sapiência, conhecido também como Manicongo, nascido e criado na Coab 1, bairro de Itaquera. Quando a gente fala de questão racial, a gente pode falar na questão de gênero, a gente pode falar na questão afetiva, a gente pode falar sobre a nossa inserção na sociedade, enfim. É algo que dá pra ser aplicado de diversas formas possíveis, né? O MC, pra ele ter a energia dele, o calor dele, a qualidade dele, ele precisa saber ter essa interação com o público, performatizar bem e um elemento essencial pra ele ganhar esse público é o que ele compõe. A técnica dele, a qualidade dele de rima, de métrica, de flow, de tudo isso. E isso até nos Estados Unidos, assim, de um tempo pra cá, o que vende mais do rapper é propriamente a personalidade dele. Tipo, o que ele faz, se ele é o chefão, se ele é o cara das mulheres, se ele é o cara que fuma muita maconha, o que vende é mais o personagem do que propriamente o MC. Então, isso me trouxe esse tipo de reflexão, de falar como as pessoas estão gostando mais dos rappers do que dos raps, das rimas, né? Você mesmo soltou um vídeo no YouTube, Cidade Feia. Certo. E queria um pouco que você falasse como você viu que essas últimas ações do prefeito e tal, pensando no grafite e no picho, né? Porque acho que apagar o mural da 23 é diferente pros dois, né? O Haddad, por exemplo, tinha gente que, na minha opinião, deslumbrava demais com as coisas que ele fazia. Tipo, o cara tomava uma catuaba, uau, era o máximo. Mas, eu acho que vai um pouco além disso. Mas ele demonstrava ter essa sensibilidade mais do cidadão como um todo, né? E o que o Dora peca é justamente isso, porque, na verdade, tem coisas que a cidade tem e elas precisam ser otimizadas e não canceladas, né? Então, o São Paulo é das cidades mais grafitadas e pichadas, que, no caso, eu vi isso numa matéria gringa, né? Que eles chamam de tag. É das cidades do mundo que mais tem tag e grafite a São Paulo. E é uma arte que, por sua vez, é reconhecida mundialmente. E temos grandes artistas no mundo todo, de várias nacionalidades, inclusive brasileiros, gêmeos, que vivem disso. Ganha dinheiro com isso, leva o nome do Brasil pro mundo. Então, a cidade que tem essa arte pulsando, ele deveria buscar uma forma de otimizar isso e não de anular. Entende? Os pretos é chave. Abram os portões. Então, gratidão total a vocês. Tamo juntão. Em breve aí, tamo fazendo coisa nova. Espero que gostem. Disco novo, tudo novo, vida nova. E vamo que vamo. 2017 é nosso. Grande abraço pros mano e beijo pras damas. E vamo que 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 v